Se em 60 dias você faturasse 7 mil reais, ajudaria a mudar a realidade que você vive hoje? Pois bem, esse é o poder do método SPO. Olha o que a minha aluna conseguiu fazer em apenas 60 dias com o método. E mais uma novidade, eu mesmo na correria que eu tenho da pousada da minha casa e dos meus clientes, eu não consegui muito hoje, esse novembro, por causa dessa correria eu acertar as coisas, né? Mas quase, quase esse mês eu já consegui chegar, eu acho que nos 3.150 reais. Vai, vamos botar 3 mil. E o mês passado eu consegui 4 mil, esse mês eu estou nos 3 mil, vai para não, que eu não parei para fazer conta, ainda que eu não tive tempo. Estou tão feliz, professor, muito feliz, muito, muito. Outubro, novembro. Mas novembro está, novembro está. O mês de novembro não fechou ainda. Mas eu não vou conseguir, professor, trabalhar do jeito que eu estava por causa das outras tarefas, mas... É isso que é o fantástico da gente fazer o que a gente faz. Você tem liberdade, você tem liberdade para... Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. Então presta atenção, ela entrou em novembro, em setembro. Quem sabe contar? Outubro, novembro. Ela está com a gente há praticamente 60 dias. Em 60 dias, a Joalina falou para nós agora que ela já fez 7 mil reais. Exatamente. Beijo. 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 Obrigado.